O time que tiver a W aí eu ficaria agradecido. Só mais uma nós ganhamos, hein? O Freitas. Não, o Freitas é bom. Ele só não é melhor que eu. No Free Fire, entendeu? Ele é bom. Mas não é melhor que eu. Vou tapar o Roblox aqui. Ai, 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 ai. Eu sabia que o cara ia voltar, tá ligado? Ó, Janelon tinha um camperando lá, ó. Tá passando o corredor, Janelon. Levou, levou. Os caras devem estar muito putos comigo. Amanhã, Luiz, vai em um X1. Amanhã. Jovei fogo na cozinha. Jovei fogo na cozinha. Falou. Então, que horas? Eu acho que eu vou abrir uma arma a sete, né? Easy. Eu vou jogar aquela descrição agora. Office, né? Não, Office é só mais pra mim. Agência. Agência, isso. Agência da hora. Claudete Maria da Silva.